Olá meninas, hoje eu vou ensinar pra vocês uma máscara pra rugas, sabe aquelas ruginhas que tá aparecendo agora na gente, que a gente não quer, ninguém quer ficar velho né, ninguém quer ter ruga, então eu vou ensinar uma máscara pra vocês, que vocês vão amar e é super barata, uma dica bem baratinha, só o cheiro que não é muito bom não, mas também não dá pra morrer não, ficar 20 minutinhos com aquilo no rosto, então quem quiser aprender a fazer essa máscara, é só continuar assistindo o vídeo, então meninas, o que a gente vai precisar pra fazer essa máscara, ingrediente principal que eu vou mostrar agora, esse aqui ó, não dá pra vocês verem muito bem aí, mas o que tem aqui é clara de ovos, gente isso aqui tem albumina, tem proteína, tem colágeno, ela tem tudo que sua pele precisa pra rejuvenescer, é como a gente sabe, com o tempo a gente vai perdendo a produção do colágeno e a clara do ovo tem essa substância, óbvio que a gente tem que associar isso com um bom filtro solar e uma boa hidratação na pele né gente, a clara de ovo vai dar um up na nossa pele e ela não serve só pra isso não gente, pra rejuvenescer não, ela também vai ajudar a revitalizar a nossa pele, também ajuda quem tem a pele muito oleosa, como a minha né, então gente, o que é que a gente vai fazer, a gente vai pegar essa clara de ovo e vai bater ela com o garfo, do mesmo jeito que a gente faz quando tá fazendo omelete ou batendo bolo na mão, pronto meninas ó, quando tiver assim, já tá bom já, e a gente vai precisar de um pincel pra passar essa máscara no rosto, se você não tiver o pincel, você deixa ela um pouquinho mais grossinha, quanto mais você bater, mais grossinha ela vai ficando, você deixa ela um pouquinho mais grossinha e pode passar com o dedo mesmo, como eu vou passar com o pincel, essa consistência aqui já tá boa, a gente vai lavar o rosto com água e sabonete, tem que ser com água morna, que é pra ela abrir os poros e essa máscara penetrar melhor, então meninas, agora a gente vai passar a nossa máscara eu vou passar com o pincelzinho, esse é aquele pincel que a gente usa no cabelo pra descolorir os pelos pode ser também um pincel de maquiagem, se vocês quiserem, deixa eu pôr esse cabelo aqui pra trás que é pra não fazer sujeira nele, tudo bem que ovo é ótimo pro cabelo, mas não tô afim de hidratar o cabelo com ovo hoje não, vamos passando a máscara, gente, na hora que ela vai secando você vai sentindo que ela vai repuxando tudo, ela repuxa mesmo, gente até agora eu não tô sentindo o cheirinho de ovo ainda não gente, a gente não vai passar na área dos olhos nem no cantinho da boca, tá, que são áreas mais sensíveis quando a gente terminar de passar toda essa máscara, a gente vai esperar ela secar então gente, eu já terminei de passar a minha máscara quando ela secar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como é que ela vai ficar bom meninas, com a minha máscara já seca, vocês podem ver que ela tá bem sequinha ela repuxa muito, você fica com a cara toda dura, de tanto que ela repuxa e eu vou lavar o rosto somente com água, água fria e volto aqui pra finalizar o vídeo pra vocês, tá bom vou terminar pra finalizar o vídeo, já retirei toda a máscara do rosto, vocês finalizam a pele ou com fruto solar ou com hidratante e eu passei uns 20 minutinhos pra esperar essa máscara secar totalmente no meu rosto e folhar e laver com água essa máscara serve pra todos os tipos de pele, principalmente pra quem tem pele oleosa porque ajuda bastante a controlar a oleosidade e ela deve ser feita semanalmente vocês fazem de uma a duas vezes na semana e confirme em meninas que funciona mesmo então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esquece de clicar em gostei se tá me assistindo e não é inscrito no meu canal se inscreve, um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo